Olá pessoal, meu nome é Misael, eu sou estudante de graduação pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou apresentar o post intitulado Recuperação da linha de pré-mar médio em ambiente digital a partir de documentos cartográficos históricos. O objetivo desse trabalho foi encontrar uma metodologia adequada para permitir a recuperação da linha de pré-mar médio de Ilha de Maré, localizada em Salvador, BA, para ambiente digital a partir de documentos cartográficos históricos disponibilizados pela SPU, a saber, um memorial escritivo datado de 1973, que continha os rumos verdadeiros e as instâncias dessa LPM e 23 cartas analógicas representadas aqui pela carta índice desse conjunto, que são digitalizadas no arquivo físico, no acervo físico da SPU. Foram elaboradas três metodologias que permitiram a extração e depois, eventualmente, a comparação dessas LPMs. A primeira metodologia consistiu na definição de um ponto de origem para essas LPMs e, através dos dados obtidos no memorial escritivo e nas cartas analógicas, foram realizados cálculos topográficos planimétricos que me permitiram encontrar os azimultis e, eventualmente, as coordenadas absolutas de cada um desses vértices que permitiu que a reconstituição dessa LPMs, só que após essa reconstituição nós verificamos um erro de fechamento linear de 60 metros dessa LPMs em comparação com os dados que a gente encontrou no memorial escritivo e, por isso, foram realizados correções geodésicas, principalmente reduções lineares e angulares, para aumentar a acuraça e a precisão dessa LPMs. E essa é a segunda metodologia que permitiu que a gente obtesse a LPM corrigida, através dessas correções geodésicas. Só que, após essas verificações, nós percebemos que a diferença encontrada não foi significativa nesse erro de fechamento linear. E, por isso, optou-se outra vez uma nova metodologia aplicada, uma terceira metodologia, que é a de compensação linear e angular desse erro de fechamento para todos os vértices. E, a partir disso, foi elaborada a LPM compensada, que apresentou um erro de fechamento linear de 14 centímetros, que foi bem satisfatório. Aqui tem a representação gráfica de cada uma das LPMs, a LPM reconstituída, a LPM corrigida e a LPM compensada. E, aqui, as diferenças encontradas no fechamento linear de cada uma delas. Essa aqui é a LPM compensada, que encontrou um erro de 14 centímetros. E, aqui, as outras duas, tanto a LPM reconstituída, como a LPM compensada, que ambos apresentaram um erro de fechamento linear de, aproximadamente, 60 metros. Apesar desse erro de fechamento linear que a gente encontrou aplicando todas essas metodologias, é visível, foi visível e perceptível que houve um deslocamento da LPM no sentido sul da ilha. E, por isso, é importante ressaltar que essas metodologias ainda são experimentais e que é necessárias melhorias nesse processo de extração da LPM. Outra coisa importante a ressaltar é a falta de metadados nos dados originais que foram utilizados para essa extração e, também, que fica a recomendação para que, futuramente, seja realizado um levantamento em campo, para que esses dados adquiridos em loco sejam usados na validação desse produto gerado. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais. E aí E aí